Agora se liga na nossa missão aqui no vídeo de hoje. Nós temos aqui esse smartphone Galaxy A31 e realmente possui uma desintegração ali na parte da câmera. Então o que faremos hoje será uma troca de vidro da câmera traseira. Bora pra vinheta! Primeiramente antes de tudo, se você ainda não é inscrito, dê seu like, curte, comenta, compartilha e bora pro vídeo. Esse smartphone realmente chegou em nossa assistência e está em um estado bem crítico, vamos assim dizer. Não somente pelo seu vidro da câmera, mas também pela parte frontal, como você pode ver, o seu vidro está bastante trincado. O nosso cliente resolveu trocar não somente a tela do seu dispositivo, mas também o seu vidro traseiro da câmera. Então vamos lá deixar esse smartphone novo novamente. Primeiramente, precisamos ter acesso aos componentes internos, assim para poder fazer a desmontagem do nosso aparelho. Para isso, David começa desmontando, removendo a parte traseira do dispositivo. Essa é uma tarefa não tão difícil, mas também não tão simples assim. A facilidade fica por conta de um material ser composto basicamente de vidro. Isso em smartphones mais potentes, mas nesse modelo aqui é uma tampa traseira de plástico. Então ela é flexível e podemos removê-la de maneira simples. David agora consegue remover também alguns dos parafusos juntamente com a bandeja do cartão SIM. Fazendo isso, podemos remover essa proteção que fica em volta do nosso dispositivo. Após isso, teremos acesso aos componentes internos. E se você está assistindo até aqui, já aproveita para deixar o seu like, curte, comenta, se inscreve e bora lá! O nosso smartphone vai sendo aberto aos poucos, e assim vamos tendo acesso à parte interna do dispositivo. Podemos ver alguns dos conectores e o primeiro deles é o da bateria. Você precisa desconectá-lo para remover qualquer tipo de carga que possa estar passando pelo aparelho no momento. Removemos mais alguns parafusos juntamente com alguns conectores flex. A propósito, a nossa placa principal também precisa ser removida. E o que você ainda não sabe sobre esse tipo de reparo é que em smartphones como por exemplo o Galaxy A51, a sua parte frontal já vem com o chassi embutido. Então, o que faremos agora será remover todos os componentes que estão na nossa tela antiga e migrar para a nossa nova tela. David também aproveita para remover o vidro da nossa tampa traseira. Isso, já que iremos trocar não a tampa traseira, mas somente o seu vidro da câmera. David agora já está com a sua nova tela em mãos. Ele vai reencaixando e reposicionando todos os componentes que removemos da antiga tela. Tudo será colocado no seu devido lugar juntamente com os parafusos. Tudo vai ganhando forma. Aceleramos o vídeo, já que esse processo é um pouco demorado. Então, vamos ao trabalho. Ele também remove a uma das partes mais burocráticas, vamos assim dizer, do conserto de smartphones como por exemplo o Galaxy A31. Que é a parte da bateria. Removemos e agora reencaixamos no nosso novo aparelho. Então, ao final de todo o processo, o nosso cliente terá não somente um smartphone com uma tela nova e também uma lente da câmera nova, mas também todo um chassi que estará funcionando de forma perfeita. Então, se você tiver um smartphone como esse, saiba que trazendo-o no centro de reparos de Sydney CBD, você sairá com um smartphone totalmente novo. Reconectamos agora parte de todos os componentes juntamente com os parafusos. Tentamos inicializar o nosso dispositivo e após isso executaremos os testes básicos. Agora, colocamos por fim a nossa bandeja do cartão SIM. E aguardamos enquanto o nosso smartphone inicializa. A logo da Samsung é exibida e isso é um bom sinal. Só precisamos executar agora mais alguns testes básicos para ter certeza de que tudo está funcionando de forma correta. Ele reposiciona a nossa proteção da câmera. E que aparenta está funcionando corretamente. Alinhamos e aí está o nosso modelo inicializado e funcionando. Ele executa uns testes básicos. São eles os testes de câmera frontal, câmera traseira, microfone, alto-falante e muito mais. E aí está o nosso dispositivo totalmente funcional. Só precisamos aplicar agora um pouco de pressão para ter certeza de que tudo está perfeitamente encaixado. David agora irá colocar uma película de brinde. Ela servirá de proteção. Para que o nosso cliente não venha danificar a sua tela tão facilmente e na próxima vez que ele vier a deixá-lo cair. E se você ficou com alguma dúvida, aproveita para deixar nos comentários. Temos vídeo aqui todos os dias, durante toda a semana. Então, é um prazer ter vocês conosco. Caso você estiver visitando a Austrália, aproveite para nos fazer uma visita. Temos vídeos de todos os modelos. E a propósito, se o seu ainda não apareceu aqui, comenta aí embaixo. E com certeza traremos em uma próxima oportunidade. Valeu galera, tamo junto. E até a próxima. E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contrato com o Centro de Reparo de Sydney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sydney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho. E se você quiser ter o seu aparelho. E se você quiser ter o seu aparelho.